Lacoste fez parceria com a Nike Calvo Nome do nosso filho não pode ser Goku Eu já registrei Boa Peter, tá dizendo que existe um multiverso? Cellbit no bar Falar, mulher pobre Você via Madagascar Eu via Kung Fu Panda Somos muito igual Como tá a temperatura? Tá ok Tá 0k Playstation 2 com o leitor todo ferrado Pendrive Você é uma loja de PCs e produtos gamers Mas também vem de perfume Isso não faz sentido Sim Quando seu amigo começa a zoar e você leva a culpa 5 segundos pra deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar Terminou de estudar? Que bom Quando o celular tá 1% e você vai procurar o carregador Cara que trabalha fazendo energia solar no nordeste do Brasil Stonks Você assiste no Youtube Felipe Neto e Cellbit Eu assisto Games Edu e SMzinho Nós não somos iguais Grávida passando por mim Eu Será que ela fez? Uma hora na escola ou no trabalho Uma hora no domingo Japão é tão filha da... Se eu perguntar qual desses dois tem 15 anos Você vai acabar ficando em dúvida Meus amigos A festa de Halloween foi cancelada Eu Cuidado professor de história Pois acabo de assistir A história do God of War Mulher Arruma suas malas Perdemos a casa Droga e as crianças Apostei também Graças a Deus Pausa depois de caçar Chinjuriki Quando seu amigo te conta uma piada engraçada Mas vocês estão no meio da aula sobre o holocausto Ei, você é um dragão? Sim colega Do que você precisa? Por favor, fique parado por um instante Eu preciso tirar um molde de silicone do seu pó É por isso que vocês humanos Não veem muitos como eu ultimamente Aquelas cantoras Que poderiam te dar um pau Não perca esse aliado Chega a usar a Odissei Será que roda Minecraft no talo? Aqueles desenhos Barra animes E seu público alvo Só usa poderzinho Que não se garante no sou Que tu dizia, mamaco Por que a irmã de Ben Shapiro Parece a Dumer Girl? Eu vejo Jojo's Bizarre Adventure Você vê Boku no Pi Nós somos gay Só isso que você vai jogar? Caralho, tu joga México Como aumenta a fonte? Treinando para a redenção Amor, devolve minha galzinha Olha a rapa do pai nessa galzinha Ai pai, para Eu me comia Mascarados E suas verdadeiras faces Como Pedro Árvores Cabral Descobriu o Brasil Se o Brasil não tem cobertor Eu vi Eu vi Eu vi o Erobrine No meu mundo do Mine Novembro Azul Leve o seu precioso Para fazer o exame Ladrão Fã de anime Eu vou lá no shopping Tá bom mãe Como é que eu vou entrar no Google Se você ele não tem porta Bodybuilders Gordos Suar parado Comer muito Puxar fôlego Ao subir escadas Mosquitos Mordem e fogem Abelhas Homem nunca choram É porque eles não tem sentimentos Por que Cartoon? Por que você estragou Meu desenho favorito? Você assistiu Round 6 Eu assisti Drama Total Nós não somos parecidos Alfred Esse café está gelado Assim como seus pais O que? Nada não Namorada Pode te trair Pode não gostar Dos seus amigos Não pode te proteger PZVI Tiger Sempre leal Tem espaço para todos Te protege com Seu canhão De 88mm Da onde isso veio? Joguei 3 cartas E não adiantou Caraca Esses pulos Dão muito dano Ah Como eu paro isso Já está na minha torre Minha torre Fodeu Até a fonte Doutor Estranho É o Feitiço Meu Deus Quando não tem vídeo Do Vinicius 13 No domingo Videogames só causam violência Kratos ajudando Sua avô A tirar a unha encravada 2002 Aff Que aranha ruim Prefiro dos desenhos HQs 2002 Sai louco Nada a ver Tobe era muito melhor 2017 Que Nutella Bom era o do Garfield 2050 Que modinha Roland é insuperável Eu Peço uma menina em namoro Ela Você é irritante Burro E sempre se Mais gosto de você Você tem uma Moa mãe Meu garoto Que papo é esse Eu estava caminhando Pela rua Quando encontrei Esse cupom De desconto De 200 reais Vale em qualquer Loja do território Nacional Por tempo Determinado Pera Tem uma parada Errada aí Nescau ruim da pô Morte Irã imundo Quem é você Cara Eu sou o Veno Tô zoando Dr. Michael Morbis Eu sou a dispor Na China Isso significa Que o jantar Está pronto O divórcio Leva os filhos Para os piores lugares Central Do Web Namoro Entende a importância De estudar idiomas A pior parte Da tarefa É o final O rabo É o pior Desfolar Meu Deus Duolingo Eu fiquei uns dois dias Sem praticar línguas E agora eu sou batido Na porta Toda madrugada Devo me preocupar Não Eu entro pela janela Mentira Parece que você esqueceu Suas aulas de espanhol Você sabe o que acontece Alerta de intruso Porta de trás Prossiga com cuidado Jantinha Hum Que delícia Brócolis Vilões De Steve Universo Nós somos mal A música nos converteu Foi mal Pela ditadura E quase genocida Vilões em horas de aventura Sou literalmente um mal Como me aprovaram Para um desen infantil Vilões é apenas um show Oiteirista Claramente Usa erva Gabriel É Gabriel Comecei a tarapô Desercito um notoriado E comecei a desercitar a pôr rápido Está mirando raro Ao hamster Fota de perfil Vida real Gostei do meme Conta banida Por 30 dias Idêntico Brinquedo está vivo Na sua casa Toy Story Chuck O vilão Quando está lutando Com o protagonista O mesmo vilão Depois que entrou Para o time Do protagonista Code of War Chega para PC Cinco minutos Depois Um milhão De modos Ou mais De modos É um milhão Obrigado.